Aleluia 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 Nós explicamos o que significa essa passagem E o que Jesus queria dizer quando afirmou que veio para lançar fogo sobre a terra Mas esse texto traz uma frase, uma passagem ainda mais complexa Jesus diz assim, vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão E Jesus quase que confirmando essa primeira frase Ele continua dizendo, a partir de agora vai ser assim O pai vai ficar contra o filho O filho vai ficar contra o pai A mãe vai ficar contra a filha A filha vai ficar contra a mãe A nora contra a sogra E a sogra contra a nora Veja como esse texto é profundo, complicado E pode inclusive dar margem para que nós possamos tirar conclusões erradas Como durante muito tempo algumas pessoas chegaram a dizer Que o cristianismo era a religião que veio ao mundo para trazer divisão E muitas pessoas inclusive com base nesse texto Chegaram a pregar que o cristianismo era um perigo para o mundo E que portanto o cristianismo ao contrário das outras religiões Deveria ser eliminado, deveria ser extinto Mas quando nós pegamos esse texto Quando nós observamos esse texto A luz de toda a Sagrada Escritura Principalmente a luz do Novo Testamento Nós descobrimos, nós concluímos Que é materialmente impossível Jesus está querendo dizer aqui Que ele veio do céu como filho de Deus Para dividir famílias Para colocar pai contra filho Para colocar mãe contra filha Para destruir a paz e a harmonia entre as famílias E a gente pode perceber isso Logo no início do livro de Lucas Olha que esse texto é Lucas Lucas capítulo 12 Se você pegar o evangelho de Lucas capítulo 1 Você vai ver uma passagem que bate de frente com essa A passagem em que o anjo Gabriel visita Maria E diz para Maria Que Deus fará nascer através dela Uma criança E que essa criança será o príncipe da paz O mesmo texto nós encontramos lá em Isaías Ele será chamado o príncipe da paz O promotor da paz O promotor da paz O realizador da paz Pensar que Jesus veio ao mundo para dividir as famílias É bater de frente com aquela frase que ele disse para os discípulos na última ceia Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não a paz do mundo Mas a paz que vem de Deus O xalom E é isso que até hoje nas missas Nós desejamos aos irmãos no momento do abraço da paz Que aquela paz que Cristo deixou aos seus discípulos Seja comunicada Seja compartilhada Seja transmitida com as pessoas que participam da celebração Então veja O discurso de Jesus é um discurso de paz Quer mais provas de que Jesus não veio para instaurar a guerra? Então vou te dar mais provas Lembra você quando Jesus estava no Horto das Oliveiras Que Judas chegou com os soldados E com um beijo Judas entregou Jesus E nessa hora os soldados vieram para prender Jesus Pedro tirou a espada E deu uma espadada na orelha do soldado Que arrancou a orelha fora E Jesus falou para ele Pedro, guarda sua espada Quando Jesus disse Pedro, guarda sua espada Jesus estava dizendo Os meus discípulos não são pessoas de guerra Os meus discípulos não são pessoas de violência Os meus discípulos não são homens e mulheres Que agridem, que ofendem, que machucam Que fazem os outros perder até partes do seu corpo num combate E Jesus disse Quem vive pela espada Morrerá pela espada Você quer ver outra passagem que prova para nós Que Jesus não era uma pessoa de guerra Jesus não era uma pessoa de vingança Jesus não era uma pessoa violenta Jesus chegou em Samaria com seus discípulos E o povo de Samaria não recebeu Jesus Expulsou Jesus de lá E quando o povo começou a gritar contra Jesus Desrespeitar Jesus Diz a Bíblia Que João e Tiago Os dois irmãos chegaram para Jesus E falaram assim Senhor O Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu Para destruir esses infelizes E Jesus disse Não Vamos para outro lugar Então meus irmãos A Bíblia está recheada de passagens Que nos mostram que A mensagem de Jesus não era guerra Não era divisão Vou te dar mais uma Só para a gente poder Fechar esse raciocínio Lembra que quando Jesus estava prestes A se entregar Quando estava chegando a Semana Santa Jesus orava por Jerusalém Do alto de um monte Esse monte hoje é conhecido como Dominus Flevit Inclusive lá tem uma igreja E eu graças a Deus Tive a oportunidade de celebrar uma missa Nesse monte Onde Jesus chorou Lá em Jerusalém Ele do alto de um monte Olhando para a cidade de Jerusalém Dizendo Ô Jerusalém Eu quis tanto te reunir Como a galinha reúne seus pintinhos Eu quis reunir vocês Debaixo das minhas asas Mas vocês não quiseram Então perceba A palavra de Jesus A mensagem de Jesus É sempre de amor É sempre de paz É sempre de união É sempre de compreensão É sempre de perdão Jesus nunca pregou ódio Jesus nunca pregou conflitos Jesus nunca pregou vingança Jesus nunca pregou divisão Aí você volta e me diz Mas padre E esse texto então? Se Jesus não pregou divisão O que ele estava querendo dizer? Quando ele afirmou De agora em diante Será pai contra filho Mãe contra filha Sogra contra nora Nogra contra sogra E você pode até insistir Nesse pensamento Dizendo E o que ele queria dizer Quando ele falou Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer divisão Aqui nós precisamos De ter uma compreensão E foi por isso que eu disse Na parte da manhã Que esse texto Mereceria um tempo maior Uma preparação Um aprofundamento maior Porque são palavras Muito truncadas E palavras Que tem um simbolismo Muito grande Veja O que Jesus queria dizer aqui Jesus estava dizendo assim Olha Eu vim ensinar vocês Que A mensagem de Deus É a mensagem do amor Mas o mundo Para onde vocês Serão enviados É o mundo que vive o ódio Eu vim ensinar Para vocês Que A palavra de Deus É luz Mas o mundo Para onde vocês Estarão sendo enviados É o mundo Que vive nas trevas Eu vim Pregar Para vocês Que O filho de Deus Deve viver Na humildade Mas as pessoas Com quem vocês Se encontrarão No mundo Viverão no orgulho Na vaidade Eu vim Ensinar para vocês O poder do perdão Mas as pessoas Com quem vocês Encontrarão São pessoas Que pregam E acreditam Na força do ódio E no poder Da vingança Eu vim ensinar Para vocês Que em primeiro lugar É Deus O mundo O mundo Para onde vocês Serão enviados Anuncia Que O maior Não é Deus É o dinheiro Então de alguma Maneira Jesus Estava Tentando Mostrar Para os discípulos Dele Dele Vocês Serão enviados Como ovelhas Para o meio De lobos Vocês serão Um sinal De contradição Vocês Vocês se sentirão Estranhos No meio Do mundo As coisas Que vocês Gostam O mundo Vai odiar E as coisas Que vocês Odeiam O mundo Vai amar As coisas Que vocês Consideram Como certas O mundo Vai dizer Que são erradas E as coisas Que para vocês São erradas O mundo Vai dizer Que é isso Que é certo Vocês vão levar A verdade E o mundo Vai querer Calar vocês Com a mentira Vocês vão levar A paz E o mundo Vai acusar Vocês De ódio Vocês vão pregar A união E o mundo Vai dividir Vocês Então Jesus Para resumir Todos esses Pensamentos E para expressar Essa dicotomia O que que é Dicotomia Dicotomia É a contradição É quando você Compara O branco Com o preto A luz Com as trevas O amor Com o ódio A alegria Com a tristeza Essa diferença Entre uma coisa E outra A distância Que existe Entre uma coisa E outra A contradição Que existe Entre essas coisas Nós chamamos De dicotomia Essa é a dicotomia Do cristianismo Muitas vezes Até dentro Da sua casa O fato De você Viver a sua fé Faz de você Uma pessoa estranha Para os seus próprios Familiares Eu conheço Pessoal Pessoas Que dizem Para mim Que dentro Da sua própria Casa Tem que escutar O programa Mensagens de fé Tem que ouvir A missa As escondidas Porque o marido Porque a esposa Porque os filhos Não aceitam Que aquela pessoa Faça oração Ouça um programa De oração Uma celebração De oração Dentro de casa Pessoas do mesmo sangue Pessoas que compartilham A mesma Os mesmos ideais Essas pessoas No que diz respeito A fé Essas pessoas Elas se dividem E nós conhecemos E você deve conhecer Casos De filhos Que por causa de fé Por causa de religião Não só ofenderam Mas ficaram até de mal Do pai e da mãe Assim como a política Que divide E sobre isso Nós nem precisamos De citar muitos exemplos Porque você viu Nos últimos anos Como que a política Divide o nosso país O cristianismo Também divide E não é porque O cristianismo Coloca as pessoas Numa posição De diferenciação Como se elas fossem Melhor Do que os outros Que não são É porque o cristianismo Estabelece Uma relação Muito simples Quem está na luz Não pode estar Nas trevas Onde a luz Chega As trevas Precisa ir embora Então o cristianismo É como essa luz Que ameaça As trevas E o que Jesus Está tentando Nos mostrar aqui É que Com a chegada Do cristianismo Aquelas pessoas Que não são De Deus Aquelas pessoas Que não aceitam O evangelho Aquelas pessoas Que zombam Da fé católica Ainda que fossem Parentes Elas começariam A ficar contra Elas começariam A perseguir Elas começariam A tentar De alguma maneira Atrapalhar Desde o início Do cristianismo Meu irmão Essa é a vida Esse é O lema Dos cristãos Perseguição Ainda hoje E eu posso Provar Para você O cristianismo É a religião Mais perseguida Do mundo Nesse exato Momento Existem pessoas Pelo mundo Afora Que estão Dentro de cadeia Presas Porque são cristãs Pessoas Que são Açoitadas Pessoas Que são Até Assassinadas Porque dizem Que são cristãs E é disso Que Jesus Está falando De uma fé Que não só Transforma Sua vida Mas incomoda Quem não quer Ter sua vida Transformada É disso Que Jesus Está falando De um amor Que é tão forte Que não só Contagia Aqueles que Precisam de amor Mas que incomoda Aqueles que vivem No ódio E muitas vezes Essas pessoas Estão dentro Da sua casa Muitas vezes Essas pessoas Estão do seu lado E muitas vezes Por causa Da sua fé Você acaba Perdendo O contato Perdendo Amizade Perdendo O vínculo Com pessoas Que antes Quando você Não tinha fé Quando você Não praticava Sua religião Quando você Era apenas Um católico De boca Para fora Eram pessoas Eram pessoas Agradáveis Seus amigos Suas amigas Eu não estranharia Sabe irmão Se você Dissesse assim Padre Impressionante Depois que Eu entrei Para a igreja Depois que Eu decidi Mudar de vida Largar aquela Mulherada Largar Cachaçada Bebida Aquelas Farras Noitadas Boates Depois que Eu decidi Mudar de vida Os meus amigos Se afastaram De mim Padre Eu não estranharia Se você Me dissesse Até minha família Ficou meio estranha Comigo Minha família Que reunia Todo final de semana Lá em casa Fazia churrasco Tinha cervejada Música mundana Agora não Agora lá em casa Tem terço Tem oração Agora lá em casa Quem vai Não são os grupos De farra São os grupos Da igreja Rezar o terço Meditar A Bíblia Agora padre Tem gente Da minha família De bico Torcido Para mim Tem gente Da minha família Que me olha Com o canto Do olho Sabe por que Isso acontece? Por causa Do evangelho De hoje Quem está Na luz Incomoda As trevas Quem é de Deus Incomoda Quem não é de Deus E Jesus Já deixou claro Que vai ser assim Até o fim Meu irmão Então Conselho Que eu dou Para você Não tente Agradar As pessoas Que não São de Deus Tentando Fingir Que você Também Não é Não tente Diante Dessas Pessoas Que estão Nas trevas Fingir Que você Não é Da luz Jesus Jesus disse Aquele Que tiver Vergonha De mim Diante Dessa geração Adúltera E pecadora Eu também Terei Vergonha dele No reino Dos céus Que você Meu irmão Minha irmã Apesar De toda Dificuldade Apesar De toda Perseguição Apesar Talvez Até De todos Os conflitos Que a sua Fé Possa causar No meio Onde você Vive Que você Não abaixe A cabeça Que você Não desista De seguir Nesse caminho Que você Não se deixe Influenciar Por pessoas Que andam Nas trevas E que não Aceitam A sua luz Porque no final Você verá Você escolheu O caminho certo E o caminho certo É o caminho De Deus Aleluia 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 Aleluia